Opa, aqui é o Filipe Leão, tudo bem? Nesse vídeo eu vou responder se na crise é arriscado ser empresário. Muitas pessoas perguntam, Filipe, será que não é arriscado montar uma loja, começar o meu comércio, iniciar o meu negócio nesse período de crise? E a minha resposta é sim, é arriscado. Para fechar uma empresa, basta que ela esteja aberta. Assim como para morrer, basta estar vivo. Mas nem por isso as pessoas deixam de querer estar vivas, não é mesmo? Então, eu não vou deixar de montar negócios só porque é arriscado. E eu acredito que as pessoas também não deveriam deixar de montar negócios só porque é arriscado. As pessoas, por exemplo, não deixam de procurar relacionamentos amorosos, muito embora isso também seja arriscado, muito embora isso também tenha o risco de não dar certo, né? Mas as pessoas estão sempre buscando esse tipo de relacionamento amoroso. Eu acredito que montar um negócio é menos arriscado até do que buscar um emprego. Um emprego, você depende da sua competência, é claro, mas também da competência das outras pessoas da empresa, do seu gestor, da sua equipe. Você depende de muitos fatores que você não pode controlar. E, ora ou outra, a decisão de você continuar lá nessa empresa ou não, não cabe a você. Por outro lado, quando você é dono da sua empresa, a competência é sua de fazer aquilo dar certo ou não. E a decisão de continuar naquilo ou não também é somente sua. Então, eu acho que é bem menos arriscado quando é dessa forma. Talvez você não se sinta ainda competente o suficiente para estar iniciando um negócio. Você não se sinta assim, tá? E isso aí talvez seja uma questão de autoconfiança e não uma questão de crise, tá? Então, assim, não coloca a culpa na crise, coloca, de repente, um foco em se autodesenvolver, em se desenvolver no sentido de conseguir ter essa confiança para se sentir competente para montar um negócio, tá? Foca nisso aí. Querendo ou não, o nosso país é um país historicamente que vive em crise, né? Entra numa crise, sai, volta, entra, sai, volta. Então, se você quer empreender só nos momentos em que a coisa está boa, que a coisa está crescendo, você vai ser empresário por um curto período de tempo, porque volta e meia a gente está passando por crise. Então, o ideal mesmo é você aprender a ser empresário nos períodos de crise, a você ter empresa e gerir essa empresa bem mesmo nos períodos de crise. Acredite, é bem possível. Tem muita gente que faz isso, né? Tanto é que tem um monte de empresa por aí. E uma das formas para reduzir esse risco é se sentindo mais confiante, se tornando mais competente. Como? Buscando conhecimento, aplicando, tá? Uma das formas de sentir mais confiante é você aplicar, de fato, aquilo, tá? Começar pequeno, de repente, dando alguns passos, aceitando alguns tropeços. Mas, com o tempo, você aplicando aquilo, você vai se sentir cada vez mais confiante. E com cada vez mais confiança, você vai ser capaz de dar cada vez passos maiores. Por isso, não tem essa de esperar a crise passar ou o melhor momento chegar, tá? Não adianta ficar esperando isso. Isso só vai fazer você adiar o seu sonho. Então, se você tem vontade mesmo de montar o negócio, você percebe que é bem menos arriscado você controlar o seu próprio destino, ser o protagonista da coisa, talvez seja o momento de você montar o seu negócio, mesmo que a gente esteja em período de crise. E empreender em período de crise é só uma questão de aprender a empreender em período de crise. Então, se concentre em se desenvolver, se você ainda não sente a autoconfiança para montar o seu negócio. E você faz isso aplicando, tá? Então, não perca tempo só estudando, mas também coloque em prática, tá bom? Se gostou do vídeo, clica aqui em gostei para que mais pessoas possam ver esse vídeo. E acompanhe a gente também nas redes sociais, no Facebook e no Instagram, que a gente tem bastante vídeos por lá também. Se ainda não está inscrito no canal, se inscreve agora para receber nossos vídeos em primeira mão. Grande abraço e até a próxima!